Eu lembrei de 28, 29 anos atrás, daqui surgiram muitas estrelas do rap, muitos DJs, dançarinos e rapideiros que saíram daqui. Aqui era o ponto de encontro do hip hop no Brasil. Daqui saíram Taíde, MC Jack, Racionais, Xabacora Breakers, puta, agora é muita gente, enfim. Eu sou muito grato pra mim, porra, vir aqui tocar aqui, depois de 29 anos poder participar aqui de novo. Não tem preço. Agradecer a organização, Ninja, o Rony e todos os servidores envolvidos. Sou muito grato ao hip hop por eu ser o que eu sou hoje, por fazer parte do grupo, por ter a minha carreira individual e por fazer parte de um todo também. Eu me sinto parte de uma engrenagem global que salvou uma geração que estava fadada ao, sei lá, ao desaparecimento, talvez. É muito bom poder estar vindo e poder fazer parte e ser próspero e chegar na metade do caminho. Eu acho que está na metade do caminho ainda. Tem mais, pelo menos, 30 anos aí de trabalho pela frente. É muito bom poder rever, muito bom poder rever todos que eu vi aqui quando a gente tinha 19, 20 anos e hoje a gente está com 46, 47 e jovens, porque o hip hop é um estilo de vida jovem. É jovem, né? Todo mundo continua usando boné, sem barriga, magro, dançando, forte, alegre, né? Os filhos aí no mesmo caminho também, sei lá, eu quero agradecer sinceramente. Obrigado pelo convite, por poder tocar as músicas que eu ouvi em casa, que eu ouvi em casa, que eu me inspirava e que eu dançava também. Uma parte, né? Tem muita música, né? E é um prazer poder tocar com vinil e manter a cultura viva e poder fazer parte. Muito obrigado, São Bento, pela história, né? Por estarmos aqui ainda, fazendo, acontecendo, fazendo acontecer, né? Valeu, obrigado mesmo, falou? Eu sempre conto esse episódio, o Ninja Minas...